Vou falar um bocadinho da música que é. Eu lancei desafio a estes senhores e fiquei muito contente por eles aceitarem de tocarem composições dos meus discos, ou seja, tocarem um bocadinho da minha vida, que ao fim e ao cabo é isso, é o meu dia-a-dia. Compor canções que, através das sensações, posso sentindo no dia-a-dia, a ir para o trabalho, a estudar, a almoçar, a jantar, a dormir, ou não, ou assinar. É um bocadinho disso tudo. É super simples, é lógico, é como viver ou respirar, é assim. E poder tocar com estes dois senhores é um privilégio muito grande. É o meu trabalho do dia-a-dia, é poder tocar com vocês. Até já. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal